O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Diga quem é você Vou ouvir Nunca mais tenha medo Pois tem que dar pra amar O mundo pode vencer Vem, mas é diferente O que mais ninguém faz Vem, mas é diferente O mundo pode vencer O que é? 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 O que é?